Eu aprendi a nunca menosprezar ninguém, porque hoje quem eu piso, pode ser quem Deus vai levantar pra me ajudar amanhã. Laurete, quem olhava pra Davi no posto, quem imaginava que ele poderia ser rei? Quem olhava pra José na prisão, quem imaginava que ele poderia se tornar governador? Quem olha pra você hoje e te menospreza, não imagina o plano que Deus tem pra tua vida. Você não é o que alguém disse que você é, você é o que Deus disse que você é. Levante a mão, eu tenho uma boa mensagem pra você. Tá chegando a sua hora, Deus veio atrás de você. Tá chegando a sua hora, Deus veio atrás de você. Legenda por Sônia Ruberti